Uli, um grande jogo, jogo pegado, iniciando os jogos do comércio aí, vencendo a equipe do seu veículo com um grande jogo aí, o Unimax com certeza aí também defendendo também aí o título campeão atual do ano passado, né, do comércio, esse ano vem aí um reforço, dois reforços, o Zói e o Dino. É, o nosso time nós montamos para a ideia de continuar sendo campeão, né, desde o ano passado conseguimos aí ser campeão e vamos tentar esse ano de novo, o time do Silva, um time que entrou novo agora, né, com gente de qualidade que a gente já conhece aí dos outros campeonatos e um jogo muito bom, muito disputado, conseguimos sair com a vitória, agora esperar aí para ver o próximo jogo para tentar classificar. E agora, agora comemorar sua vitória também, já pensar na próxima parte, se hoje foi pegar mais de na próxima, né? É, sim, não pode facilitar, né, a gente tem que estar concentrado, estar focado, porque é um campeonato muito nivelado, né, as equipes são boas e vamos tentar aí focar no próximo jogo, se é que a vitória, se é o primeiro do grupo. É, um grande jogo, vencendo a equipe da Serie Aley, foi 3x12, a gente gostaria de falar de jogo, já percebi a participação da nova equipe do comércio, vai ser jogo pegado, né? Vai, sim, tem várias equipes, tem a equipe do LIMAX, que é bem forte, a da MAC, que foi vice-campeão no passado, e a nossa está aí, todo ano a gente participa, né, vamos ver se esse ano a gente consegue um pouquinho mais longe, ano passado a gente ficou em terceiro, mas foi boa a partida, a Serie Aley também é bem boa. E pela primeira partida, trajo 93x2, agora já comemorar sua vitória, também já precisa preparar para a segunda partida, com certeza, se foi pegada, imagina a próxima, né? Sim, cada partida que começa na cidade, na verdade é bom, jogos, né, e foi bem pegada a partida, quanto a próxima partida União, que venceu o primeiro, então eles vão vir com tudo para pegar o primeiro lugar, mas esperamos mais um grande jogo.